E o Brasil é o primeiro país do mundo a enviar alertas de desastres da Defesa Civil pelo WhatsApp. Desde sábado, estão sendo enviados avisos sobre riscos e dicas de autoproteção. A ação é fruto de uma parceria da Defesa Civil Nacional, WhatsApp e Robu. De acordo com a Defesa Civil, a comunicação pelo WhatsApp eleva o nível de resposta a desastres com uma comunicação simples e segura, trazendo mais eficácia para conscientizar pessoas e salvar vidas. Hoje, os brasileiros já recebem alertas de desastres por outros meios, como SMS, Telegram, TV por assinatura e também pelo Google.